Boa tarde, amigo Marinho, Boa tarde, amigo Marinho, Até que nesta hora te encontrei. Nesta hora te encontrei e tu vais dizer o que sabes e eu vou dizer o que sei. Mostra-me, tu é bagagem, Mostra-me, tu é bagagem, Trago o cantiguer de sobra. Trago o cantiguer de sobra. Se for da tua vontade E fazíamos uma obra. Toda a obra é perfeita, Toda a obra é bonita, Toda a obra é perfeita. Toda a obra é perfeita, Vamos ver então a tua obra, Se alguma coisa se aproveita. Vou-te dar o caminho todo, Vou-te dar o caminho todo, Só para ouvir o teu cantar. Só para ouvir o teu cantar, E cantigues ao desafio, Vai o sol entrovoar, Mas se perdas com o marinho, Tu tens tantas para apanhar. Quem está bem, Deixa de estar, Quem está bem, Deixa de estar, A graça de Deus merece, Por acaso neste momento, Marinho é o que me acontece. Não sei se de mim concordas, Não sei se de mim concordas, Audeia do Delfim, Audeia do Delfim, Se me desmarque a tua obra, Para ver se ela chega ao fim. Audeia do Delfim, Audeia do Delfim, Há de chegar, sim, senhor, agora é que eu vou ver, aonde chega as cantadoras. Como tu, meu, tantos vi, cantar ao desafio, como tu, meu, tantos vi. Como tu, eu, tantos vi, olha, vou dar-te a ti a mão, porque tenho pena de ti. Ainda me esqueci, ainda me esqueci, que na vida ser mais moderno. Ainda me esqueci, ainda me esqueci, ainda me esqueci, que na vida ser mais moderno. O dia é por discutir, entre o céu e o inferno. A ver se tens as pernas leves, eu vou-te dar a escolher. A ver se tens as pernas leves, a ver se tens as pernas leves. A ver se tens as pernas leves, a ver se tens as pernas leves. A ver se tens as pernas leves, a ver se tens as pernas leves. A ver se tens as pernas leves, a ver se tens as pernas leves. O que é cheguei na verdade? A ver se tens as pernas leves, a ver se tens as pernas leves. Vais ficar como um inferno, toda a vida calma a dia Lá é o sol do estil Lá é o sol do estil E a garganta do marinho E a garganta do marinho Olha que agora só vai para o céu Quem na terra for a engenho Debes-te pôr à cautela Debes-te pôr à cautela Oh despedis a tua quadra Oh despedis a tua quadra Porque o meu fim dá por ela E dá-te mais uma chicotada Estás a perder a pedalada Estás a perder a pedalada Vou-te cobrir com o meu véu Vou-te cobrir com o meu véu Mas a gol dos comandos é o fim Não tem nenhum lugar no céu Anda, brindo, companheiro Estou aqui, estou para cantar Anda, brindo, companheiro Anda, brindo, companheiro Tu entravás no meu céu Se fosses um moço correio Assim ficas no inferno A fazer parte desse bem A fazer parte desse bem